MÚSICA Fábio, Tandara Grida noite, mas é ponto do Sesc Tandara é o nome dela Fabiola, meio fundo pra Tandara Pra tocar no bloco é o suficiente Pra dar o ponto ao Sesc Rio Amanda, bola alta, Fabiola recua Vem Tandara, escapando do bloqueio do clube Se tem Braille de um lado tem Tandara no outro Fabiola, Tandara enche a mão no bloqueio do Praia Campeão Vem Vem Curtindo aí o poleguão Começou o segundo set E começa com Tandara dando as caras Música 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 Essa decisão da Copa Brasil olha a Tandara Olha a Tandara para não deixar por menos Contra-ataque E lá vem Rali e lá vem Tandara vai lá na manchete Natinha buscando Tandara na pancada, triplo pra cima dela, ponto de Tandara Natinha tava bem postada, olha a Tandara distribuindo pancada Truscila na recepção, a bola girou ali na Fabiola, vem Tandara mostrou pra Praia, ele tá difícil também de contê-la bom saque, Fabiola, decolou, Tandara bate no bloqueio, volta fora depois da Milka trabalhar a bola por dentro, vem Tandara enche a mão pra cima na garagem pro bloco, Truscila, Fabiola, Tandara de novo proteção na cobertura, Tandara decolando, atacando pra fora tá pedindo ali o desafio agora sim, agora sim Paulo Conte diz que não o indicador pra mim da memoração do ponto pegou na mão da Valeusca, tava certo o Bernardins, se aproveita o Sesc e Rio vai no embalo, Tandara atacando demais agora e leva o time ao 23º ponto Tandara Truscila, embaixo Fabiola, Tandara vem lá fora pra retomar ponto da noite ponto da noite, a Tandara apontou lá dentro, essa é minha Tandara por Fabiola, pela saída Tandara no corredor medalhaço pra cima de Suellen Amanda na manchete Tandara decolou, de novo e lá vem o Sesc e Rio vem que vem empate olha a chance do empate e de novo com Tandara com Tandara com Tandara a Viola olhou chamou Tandara pancata no cor é mais um dela aumentando a sua coleção de pontos ao bota do Sesc e Rio a Viola Tandara lá de trás lá de trás pra botar a bola no chão Fabiola na inversão pra Tandara dá demais Tandara mais peso Fabiola pra Tandara tem de novo ela pra colocar o Sesc e Rio na frente Fabiola alta na Tandara e lá vem empancada seja na saída seja na entrada de rede o nome do jogo Natinha pra Fabiola de Fabiola pra Tandara e lá vem Tandara né sempre pra fugir do bloqueio pegou no bloqueio nada Gabiru na manchete Tandara dando na bola é pancada e é ponto do Sesc e Rio o o o o Natinha na manchete Tandara então no corredor não volta pode o Sesc e Rio vira olha aqui embaixo a Amanda Fabiola pra Tandara 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 no corredor o jeito no jeito Fabila, já vamos o Tandara, ponto do Sesc Rio, que bola fantástica na Tandara, Fabila insiste lá, vem Tandara, uma pancada atrás da outra, Tandara Olha a Amanda, olha a Fabiola, de novo, pra Tandara, quantos pontos, Fabiola? A pintura da história dos dois clubes, a altura da Copa Brasil, olha, olha a Tandara É aí, o desenrolar desse ataque, com ela, Tandara, mais um, pra soma, imparável Fabiola, insistindo, Tandara, na ponta do bloqueio de a bola, caiu Cheirinho de recorde à vista Basante, bola difícil, Tandara sobe, pela saia e vinda Bola de agotar, mais um na conta dela, são 37 pontos É a chance do 20º ponto, Drusilla, pra ela Tandara, tocando no bloqueio Bom saque, Tandara, desce o braço, é ponto dela Fabiola, apenas arrumou pra Tandara E ela chega a 40 pontos no jogo de hoje Música